A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal das bicicletas, eu sou o Hanubis e hoje que tal subscreverem o canal? Bem, mas o que vos trago hoje é uma cena de finisher sim, finisher Vou fazer uma cena para a malta que terminou as 10 descidas E aí que se entra Bem pessoal, tenho aqui letras, um esquadro, um office, mais letras E agora vou fazer aqui as marcações da palete para cortar aqui a madeirinha da boa Vamos cortar E pronto pessoal, já está cortada aqui a plaquinha vai ser mais ou menos isto Está giro? Não está Olha, vai ficar assim Agora esta vai servir de molde para as outras Pessoal, já tenho aqui as placas cortadas e agora vamos passar ao fogo que a aquecer a chaparia Então pessoal, que tal é que ficou? Valeu a pena o esforço ou não? Agora vou lixar aqui as placas com a rebarbadora As placas já estão todas lixadinhas Tudo lixadinho Parece um livro Agora com esta chapa com estas punções vou bater com o martelo e vou escrever finisher 2017 Chapinha em cobra finisher 2017 feita Pessoal, agora vamos envernizar as placas estão terminadas As placas estão terminadas Aqui estão Este é o resultado Espero que tenham gostado deste vídeo Foi um vídeo diferente Espero que gostem deste conceito Deixem um gosto Deixem um gosto Um like Um gosto Como quiserem chamar Deixem-no Para ver a vossa aceitação neste tipo de vídeos Se gostarem Pode ser que apareçam mais coisinhas destas deste género Sempre claro relacionado com as bicicletas Subscrevam no canal Não deixem de subscrever Subscrevam Pronto Adeus E boas pedaladas Um beijo E um beijo E um beijo